Música Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e com estágio pós-doutoral em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, Robert Leipanachevitz é chefe do departamento e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Autor de vários artigos, capítulos e livros, o professor tem pesquisado principalmente sobre pluralismo e diálogo interreligioso. Hoje eu converso com Robert Leipanachevitz sobre religiosidade, fé e religião, categorias de análise do fenômeno religioso. Começa aqui o programa Religare, Conhecimento e Religião. Seja bem-vindo, professor Robert Leipanachevitz, acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religare. No site você acessa os vídeos dos entrevistados, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós também estamos nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Professor, quando nós escolhemos esse tema, religiosidade, fé e religião, nós estamos nos referindo a categorias que ajudam a compreender a experiência religiosa. O que a gente poderia entender como experiência, para depois a gente falar de experiência religiosa? Sim. Primeiramente é um prazer estar com você, conversando um pouco sobre esses temas que são muito pertinentes, né? A nossa pesquisa nas ciências da religião e também teologia. Essa distinção é interessante, né? A gente pensar o que é experiência, eu falo em distinção porque eu gosto de articular com vivência. Sim. Então, o que é experiência e a distinção para vivência? É uma distinção, a gente pode falar mais simbólica do que etimológica e coisa assim e tal. Quer dizer, porque a experiência, o ex, o expere, a gente podia falar assim, é um conhecimento que vem de fora. É quando, é uma ciência, é um conhecimento que vem de fora. Quando você consegue sair e refletir sobre aquele dado que você viveu, que você experimentou, desde um outro ângulo, desde um outro olhar. Então, a experiência é isso, quer dizer, quando você vive alguma coisa e consegue sair daquela vivência e reflete sobre e aprende com ela. E a vivência, não. A vivência é simplesmente o ato de viver alguma coisa, passar por alguma coisa. Especificamente relacionado à questão religiosa, o que nós poderíamos, talvez, exemplificar, né? Experiência religiosa e vivência religiosa. Sim. Então, uma vivência é quando você passa por aquilo e não reflete sobre o que você passou, né? E a experiência você reflete e aprende e ganha um patamar um pouquinho maior, ganha uma experiência naquele assunto, né? Na questão religiosa. Então, uma pessoa, por exemplo, que está doente, faz uma oração, passa pela situação e acha que foi bem-vinda, e tudo mais e tal, mas não reflete sobre o que ela pode ter aprendido com aquela doença, o que ela pode ter aprendido com aquela oração, o que ela aprendeu com aquela situação. Simplesmente ela viveu, fez uma oração, se saiu melhor e continua a vida dela. Então, ela continua no mesmo patamar de antes da doença. Agora, uma pessoa que para para refletir, reflete, quer dizer, por que eu fiquei doente? A oração me ajudou? Em que a oração me ajudou ao eu me tornar melhor pessoa, melhor dentro daquela minha tradição religiosa? Quando ela faz essa reflexão, ela dá um salto qualitativo dentro dessa, dentro do que nós chamamos de experiência, e começa a se compreender, inclusive, melhor. Esses processos são processos mentais? Quando você fala em reflexão, é um parar para ficar pensando? Não, não necessariamente. Quer ver, no dia a dia, uma pessoa que namora o casamento, quer dizer, um namoro está lá em crise. O que é crise, primeiro? Crise é um momento importante de uma oportunidade de crescimento. Mas a crise, é interessante que no sânscrito, crise significa purificar, limpar, purificar, limpar, e tem um terceiro que eu esqueci. E no grego, a ideia de crise significa um julgamento visando uma decisão. Então, é sempre uma oportunidade de crescimento desde que a gente enfrente a crise. Se a gente consegue enfrentar a crise, a gente consegue aprender e realmente crescer com ela. Do contrário, não. Então, um exemplo, você estava dando um exemplo de se esse processo é um processo mental. Então, eu estava falando, concretamente, não é mental, é prático, por exemplo. Então, um namoro, um casamento que está lá em crise, que está numa oportunidade de crescimento, se o casal enfrenta esse momento de crise. Então, a experiência te possibilita você refletir sobre o dado e aprender com aquele dado e sair na frente. Agora, a pessoa que não faz isso, por exemplo, está namorando, termina o namoro, começa a namorar uma outra pessoa idêntica à pessoa que ela acabou de terminar o relacionamento. Por quê? Porque ela não refletiu sobre. Quer dizer, ela teve uma vivência profunda com aquela pessoa, terminou por algum motivo, não refletiu o motivo do término, daqui a pouco começa a namorar uma outra pessoa, mas é idêntica psicologicamente à anterior. Por quê? Porque ela não conseguiu refletir e amadurecer com aquela vivência, ou seja, ela não conseguiu transformar aquela vivência em experiência. Em um aprendizado, poderíamos dizer? Em um aprendizado. Então, acaba que ela não amadurece com a vivência, não transforma em experiência, não aproveita da crise para ter realmente um crescimento psicológico, emocional e vivencial mesmo, com aquela situação. Sim. No caso dessa distinção entre experiência e vivência, pelo que você está dizendo, nós estamos falando de um processo de qualificação, de refinamento, no âmbito prático, da experiência propriamente religiosa. De que modo a experiência religiosa se torna significativa, importante para o processo de construção da pessoa humana? Pois é, a experiência religiosa é fundamental nesse processo, porque todo mundo tem. Todo ser humano carrega dentro de si essa dimensão. O que é essa dimensão? É o que a gente chama, então, de religiosidade. Então, o que é essa religiosidade? Religiosidade é a abertura que todo ser humano tem ao transcendente, a Deus, ao real. Que Deus também, essa palavra é difícil de você perceber nas tradições. Então, essa distinção que a gente faz, ela está muito mais ligada ao mundo ocidental. Ao monoteísmo, exato. Ao monoteísmo, desculpe. Porque quando você joga para o mundo todo, é complicado. O panicário tenta falar que o real é uma palavra que mais a gente consegue adequar a esse transcendente, a esse Deus nas religiões. Mas ela é complicada, né? Para ele, para Raimond Panikkar, a palavra real, ela superaria essa, talvez, distância entre teísmo e não-teísmo? Sim. E superaria... Ele se dedicou a estudar as experiências religiosas na Índia, não é isso? Na Índia, exato. Então, você supera também essa ideia de que nós chamamos aqui, tranquilamente, de mistério transcendente, né? Para se referir a Deus. Então, ele fala lá que porque mistério é uma coisa muito, às vezes, que sai da dimensão real e específica da vida. Por isso, o termo real, na visão dele, qualifica mais essa experiência de Deus, né? Essa fala de Deus. Agora, a dimensão da religiosidade, então, ela é essa dimensão de abertura que o ser humano tem ao transcendente, né? Todo ser humano tem, carrega dentro de si essa abertura ao transcendente. Então, é importante, né, que junto com a dimensão existencial, ele trabalhe consigo também essa dimensão que a gente chama de abertura ao transcendente, essa religiosidade. Sim. O termo religião, ele traz consigo também uma série de problemas, né? Você falava que o termo Deus é um termo complicado porque não cabe em todas as tradições, tradições, até fez, trouxe a proposta do Raimond Panikar, em falar em real, para abarcar, então, toda essa realidade entre as várias tradições. O termo religião, também, do religare, né? Ele também é um termo que não cabe em todas as experiências que nós chamamos religiosas. Que limites tem essa palavra religião? Religião, o religio, né? A princípio, ele estava lá na dimensão grega, o religio estava mais interpretado como um culto, um cuidado com o ritual sagrado. O religio estava mais ligado a esse culto, ao cuidado com esse culto aos deuses, né? No plural mesmo, né? E é mais ligado ao culto, a esses sacrifícios, né? Depois, com o tertuliano, já começa a dimensão mais de relegere, que é um cuidado mais específico a esse culto, no sentido de você vai reler, vai aprofundar mais e vai dar um cuidado ainda maior a esse culto aí. Com o cristianismo, depois, lapidando esses termos, aí o religio começa a ter a característica de religare, que é essa ligação com o transcendente. Então, aí tira essa dimensão toda mais politeísta que podia carregar os cultos e entra numa dimensão mais monoteísta mesmo, de cuidado com esse culto e, sobretudo, de cuidado com a ligação com o transcendente. Então, essa é a ideia do religare, essa dimensão de cuidado e aí não se restringe só à dimensão de religião no sentido institucional, né? O religare aqui é essa ligação que o ser humano tem com o transcendente. Sim. Essa palavra, ela poderia ser utilizada em experiências religiosas que, por exemplo, não partem de uma noção que há uma distância ou alguma ruptura na relação entre o homem e o transcendente. Seria possível falar aí também de religar se ele não teve ruptura? Sim. Mas, talvez, quem sabe, no segundo bloco a gente comece falando sobre isso. Vamos chamar o intervalo. Eu estou conversando com o professor Robert Leipanachevitz, ele é o chefe do departamento e coordenador do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC-Minas. Nós estamos conversando sobre religiosidade, fé e religião. Um breve intervalo e voltamos já. Tchau. 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 Tchau.